Fala galera, daê cambada, beleza? Sou o Joe novamente, vou tirar a máscara aqui, tirar essa touca do caralho também, foda-se tudo. Sou o Joe, Fibê Tatu aqui pra vocês, mais uma vez, novamente, de novo. Galera, descobri um bagulho essa semana, que até eu fiquei chocada, passada. Ah, pessoal, mano, vocês acreditam? Ô, quem aí vive doente? Ô, Tiagueira, quanto tempo que você não pega uma gripe, que você não fica doente aí? É por causa da tatuagem, viado. Descobri hoje, viado. Hoje não, ontem. Galera, descobri um bagulho que é o seguinte, fazer várias tatuagens pode melhorar o seu sistema imunológico. Meu Deus, então se tatue. Ah, vou abrir a agenda pra todo mundo aqui agora. Cara, eu tatuando aqui, vou dar um abraço pro Guilherme, né, o parceiro da Sr. Barber, né? Um barbeiro aqui de Colombo, aqui da cidade. Tatuando ele ontem aqui e tal, levando uma ideia dele. Ô, Pia, eu vi uma reportagem de esses bagulhos. É verdade que fazer tatuagens pode melhorar o seu sistema imunológico? Eu falei, não sei. E daí, dá-lhe nós pesquisar se era verdade ou não nos Google da vida. E não é que é verdade. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês verem a reportagem inteira e tal. Mas, mano, foi uma pesquisa feita na Universidade do Alabama, nos Estados Unidos. E eles estudaram 20 pessoas. Sendo que 9 era, tipo, o primeiro tatu. E, cara, tipo assim, eles, os testes de saliva, testaram a... Eu até vi um bagulho que... Ah... Imunoglobina A. Que é um bagulho que fala se a tua imunidade tá alta ou tá baixa. Cara, tipo assim, em todas as pessoas que fizeram a primeira tatuagem, ela aumentou. E quem já tinha várias tatuagens, ela era, tipo, já era mais elevada, as taxas da simoglobina. Por causa do estresse repetitivo, o corpo consegue se ajustar e fortalecer. Se fortalecer, diz o estudo. Que causa, tipo assim, que, pô, deixa de ser... Né, com a imunidade melhor. Então, galera, vocês já estão ligados, né, mano? Faz tatuagem, caralho! Porra! É, tipo, cheio de doença de coronavírus e o caralho é quatro por aí, ó. Né? Lógico, né? Não vai fazer só tatuagem pensando que você vai ficar saudável e tudo, né? É bom sempre complementar uma vitamininha ali e tal, um bagulho assim. Eu fiquei feliz pra caralho de saber disso daqui. Agradecer ao Gui, de novo, né? Da Sir Barber. Por ter me falado isso aqui, de ter me feito essa pergunta. Porque eu também não sabia. A gente foi pesquisar ali e achou isso. E... Isso aí, galera. Se tatuem. Se tatuem. Aumentem sua imunidade. Não, use cloroquina. Cloroquina não salva vidas, tá ok? Então, eu faço um... Isso aí, tatuagem. Vai ajudar na imunidade, né? Não vai salvar vidas também, mas... Vai deixar você mais feliz, mais bonito. E... Imunidade alta. Outra coisa que eu vou falar pra vocês aqui. Eu vou deixar um recadinho. Chegueira vai deixar um printzinho aqui, ó. A gente fez uma página agora. Vai andar junto com o VB Tattoo. O VB Piercing. A gente não tinha nada, tipo assim, do estúdio pra divulgar o nosso trabalho de piercing. A Rafa Bueno, que é minha irmã, que é a Body Piercing do estúdio. Eu também faço trabalho de Body Piercing quando ela não tá aqui. Mas o foco é mais ela. Então, a gente fez uma página, segue a gente no Insta lá, VB Piercing. Essa página, ela é focada nos trabalhos de piercing, aplicação de piercing, tirar dúvidas sobre Body Piercing, sobre... A gente vai tentar trazer algum conteúdo sobre modificação corporal pra vocês, que muita gente pergunta. A gente quer fazer um videozinho aí, um explicativo, sabe? De como cuidar do seu piercing. A gente já tem um vídeo aí, cuidados com tatuagem e tudo. Eu acho que é isso aí, galera. O vídeo de hoje foi um vídeo rápido, mas um vídeo que, cara, na minha opinião, vai ser muito bom pra vocês. É, se tua mãe chegar pra você assim... Você pega e fala... Mãe, eu vou aumentar a minha imunidade. Eu vou ficar menos suscetível a doenças infecto-imunológicas e essas coisas. Cara... Isso! Sempre que sou médico, mas é em caráter medicinal. Tá certo. Eu falo, galera. Um abraço pra todos. Beijo do gordo. Tamo junto. Até as próximas. Cambada.